Eu quero iniciar trazendo as novidades envolvendo regularização, porque na parte da tarde foi confirmado que o Getúlio foi regularizado e o seu nome foi registrado no BID da CBF. Com isso, o Getúlio poderá estar sendo aí, foi regularizado e poderá estar estreando, aliás, no sábado, contra a equipe do Nova Iguaçu em São Januário, como eu já havia informado pelo vídeo na parte da manhã. Ele ainda não poderá atuar amanhã contra a equipe do Volta Redonda no Raulino de Oliveira, mas sábado, ao lado do Matheus Barbosa e também do Matias Galarza, poderá estar atuando pela equipe do Gigante da Colina. Com relação a Caio Lopes, hoje aí na parte da tarde foi confirmada sua chegada ao Leganês da Espanha. Foi anunciado aí como novo reforço, ele que assinou um contrato de 5 anos e o Vasco conseguiu manter 10% dos seus direitos econômicos, caso haja alguma venda futura nesses próximos 5 anos que o Caio Lopes estará presente no Leganês. Só para contextualizar e exemplificar, caso vamos supor o Caio Lopes venha a ser vendido por 10 milhões de reais, o Vasco ganhará 1 milhão de reais dessa venda. Quem é o Leganês? Só para explicar, um clube da segunda divisão do Campeonato Espanhol, que atualmente está na 18ª posição, um clube que realmente não vem vivendo dos seus melhores momentos em sua história. Isso de fato evidencia que o Caio Lopes, de fato, mesmo tendo passaporte italiano, facilitando uma transferência para o futebol europeu, estava aí muito ruim, com um nome muito fraco no mercado. Devido a isso, acabou o Vasco preferindo não renovar o seu contrato. Obrigado. 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 Obrigado.